Nesse vídeo vamos pegar os 10 itens mais fofos de graça aqui no Roblox Sério gente, segura o coração porque hoje teremos muita fofurice nesse vídeo Ai gente, eu acho que eu dei uma exagerada Mas sério, eles estão realmente muito lindos E o desafio de hoje é comentar a palavra coelho aí nos comentários Todo mundo comentava, tá dando coraçãozinho E hoje aproveita e se inscreve e deixa o seu like Estamos com os 200 mil inscritos O jogo pessoal se chama Little Less Pet Shop Esse jogo daqui Lembrando, todos os jogos vão estar na descrição do vídeo Pessoal, já entrei dentro do mapa E bom, vocês podem ver que ele está todo aqui tematizado no dia dos namorados, né? Mas enfim, olha, vamos primeiramente estar conferindo o item, belezinha? O item é esse daqui, essa mochilinha Que sério gente, eu quero muito pegar ela porque ela é muito fofa, tá? Ela tem ainda ao total de 600 cópias, um pouquinho mais de 600 Então, se você quiser, você ainda consegue estar pegando, tá bom? E aqui, olha, vai estar saindo, gente, novos itens, inclusive, olha, no dia 23 Mas vamos deixar isso pro futuro Vamos lá, pra pegar as moedinhas, a gente precisa, primeiramente, utilizar dos pets Pets iguais a esses fofinhos Inclusive, meu cachorrinho é igualzinho esse daqui É só uma informação mesmo aleatória E aí, gente, assim que você entrar Você pode já estar pegando os petzinhos com essas caixinhas Que seriam equivalentes àqueles ovinhos que a gente abre em minigame E esse aqui custa 100 e esse aqui custa 500, tá? E você pode equipar o total de 3 desses pets Você vai clicar aqui nesse ursinho E aqui você vai conseguir ver todos os pets que você tem Eu só tenho esses 3, tá? E bom, pessoal, depois disso A gente vai estar vindo aqui, olha, na parte desse trenzinho E vai estar viajando pra esse Acessi Park Chegando aqui, pessoal A gente vai estar seguindo esse caminho daqui, tá bom? E o que a gente precisa fazer é utilizar os nossos pets pra interagir com atividades Uma das que vende bastante, que você ganha bastante moeda, é esses daqui da árvore E aí, pra você fazer o seu pet interagir É só você clicar em cima dele Que ele vai começar a interagir, tá? Esse daqui da árvore, você só consegue colocar um por vez, tá bom? Olha a quantidade de moeda que eu consegui já, gente É bastante, tá? E aí você pode colocar todos os seus pets pra estar interagindo Enquanto o meu tá interagindo aqui Eu posso pegar eles e vir aqui, olha E colocar esse daqui pra ir em outro Então eu consigo ficar ali colocando os dois ao mesmo tempo, tá? Então isso é bem bacana Só que, gente, dentro do mapa A gente consegue outra forma que acelera bastante esse processo Que é através desses presentinhos, tá? E aí, olha, a gente pode pegar qualquer um desses presentinhos Conforme o tempo vai passando A cada um minutinho que a gente fica no mapa A gente abre um desse, tá? Depois de cinco minutinhos e tudo mais E aí a gente consegue tá pegando as moedas XP, sorte, mais moedas E depois até mesmo esses diamantes Que eu ainda não entendi muito bem qual que é a funcionalidade Se vocês souberem aí, coloca nos comentários Pra eu ficar sabendo, tá? Então, pessoal, já desbloqueei aqui, olha A primeira caixinha Eu vou tá abrindo pra mostrar pra vocês, tá? Vou clicar pra tá abrindo E vamos ver o que a gente pode tá ganhando desse mapa Olha lá Ganhamos mil moedinhas, pessoal É bastante coisa E uma das moedas E uma das coisas que a gente consegue É o XP E além do XP Deixa eu voltar aqui na caixinha pra mostrar pra vocês A gente consegue tá dobrando A quantidade de moedas que a gente ganha no mapa Então isso aí é excelente, pessoal Porque a gente vai conseguir pegar as moedas Muito mais rápido Bom, pessoal, não peguei a quantidade necessária Porque vai demorar um tempinho Se eu não fizer isso agora Vai demorar oito horas Eu não vou conseguir postar o vídeo pra vocês Imagina que eu já tenho ali a quantidade certinha de moedas O que você vai ter que fazer? Você vai ter que vir pegar o seu trenzinho Voltar para a cidade E aí, pessoal Você vai voltar aqui pra essa parte Que a gente tava lá no início E a gente pode depois vir aqui, olha Só vir perto do negócio que a gente quer comprar Clicar no ezinho E vai aparecer a opção pra você tá resgatando o item E olhem só, pessoal Que bonitinha é essa mochilinha com cachorro Ela fica perfeita no corpo O jogo se chama Walmart Discover Esse jogo daqui Pessoal, já entrei dentro do mapa E bom, vamos lá conferir primeiramente os itens Caso você queira conferir Você clica nesse círculo azul E depois vai clicar na parte das quests Aqui, pessoal O seu provavelmente vai tá aqui Você vai clicar nesse botão Que tá escrito Free o GC E aqui a gente consegue ver Que temos três itens Mas, óbvio Se esse item é só de coisinhas fofas Vamos tá conferindo só os fofos, né? E aí a gente vai ver primeiramente Esse aqui que é o Valentine's Aurea Super fofinho, tá, pessoal? E é difícil ter Aurea grátis no Roblox Ele tá custando 2.500 moedas E o outro que é esse Tedzinho super fofo Olha que ursinho muito lindo E ele tá custando 5.000 moedas Vamos lá que eu vou explicar como a gente pega as moedas A primeira forma é só De você ficar aqui andando dentro do mapa Você já consegue ver elas aqui, tá? E aí você pode também, ó Ficar pulando aqui pra cima Que você vai conseguir ver algumas moedas Pra você também tá pegando Então é uma forma aí Que assim, né? Eu acho que vai ser um pouquinho mais demorado Mas você também pode fazer, tá? É uma forma ali Caso você esteja esperando os jogos e tal Mas tem até aqui bastante moeda, né? A outra forma que a gente tem, pessoal É tá dando like dentro dos jogos, tá? Pra isso A gente precisa vir aqui, olha Nesse circulo azul Que nem a gente vê aquela hora E aí a gente vai clicar, pessoal Na parte do mapa E aqui a gente vai entrar Com o que é um desses daqui, tá bom? Vamos ir nessa parte do build Porque eu nunca vim pra cá E aí, pessoal Já entrei nessa parte, tá? Mas como eu disse Pode ser qualquer um deles E eu vou tá vindo aqui, olha Na parte do End Experience, tá? Que são alguns minigames E aí se você clicar aqui, olha Você vai tá clicando nesse izinho E vai tá clicando, pessoal Em add to wish list, tá? Pra adicionar os seus favoritos E você consegue 15 moedas E aí você vai começar a fazer isso Com todos eles, beleza? Porque vai dar bastante moedinha Então vamos lá Tá adicionando todos eles, ok? E outra coisa que você também pode fazer Que também ajuda bastante É tá experimentando essas roupinhas, tá? E aí você vai colocar aqui Você pode colocar também Pra adicionar a sua lista Pode colocar aqui pra experimentar Que geralmente ele também te dá Algumas moedas Não sei se aparecer Não sei se vocês conseguiram ver Na verdade, ó Vou adicionar Colocar em try Vamos ver, ó Ali, ó Apareceu 15 moedinhas, tá? Então assim Eu acho que esse método aqui É o mais rápido O mais rapidinho Facinho da gente tá fazendo, tá? Já estamos quase com 1400 moedas, pessoal E aí você vai andando aqui O mapa inteiro Vai adicionando a wishlist Vai usando ali os acessórios Já tô cheia de acessórios ali Aleatório Que você vai conseguir Bastante moedas Enquanto isso Eu vou aproveitar Para assistir um filminho Ah, não Mas peraí Ainda bem que encontrei Esse app super top Eu tô falando, é claro Da YouCine Aqui dá pra assistir Filmes Séries Desenhos Animes Entre muitas outras opções Tudo na melhor qualidade E o melhor É que tem vários conteúdos Gratuitos Como YouCine Kids E o YouCine Sport Canais de filmes populares Entre muitas outras opções O que você tá esperando? Deixa esses apps pagos de lado E vai para o YouCine Link na descrição E no primeiro comentário fixado E bom, pessoal A última forma Para a gente conseguir Bastante moedas Que eu acho que é a melhor É com os minigames Os minigames Sempre vão aparecer Aqui no canto da tela É só você colocar E enjoy Para estar entrando, tá? E aí você vai entrar Dentro de um minigame E são vários minigames E são até que divertidinhos, pessoal Então, pessoal Começou aqui O minigame, tá? E aí eu não sei exatamente Como é que ele funciona Mas assim Óbvio que se você ganhar É melhor ainda, tá? Mas você só precisa jogar E finalizar o jogo, tá? Ah, esse daqui é aquele lá Que você tem que ficar pegando Os itens, beleza? Eu não sei se você ganhar Você vai ganhar muito mais pontos Ou quanto é a diferença De você ficando em primeiro lugar Mas eu sei que sim Tem ali uma quantidade A mais de pontuação, tá bom? E os minigames São bem divertidos Eu gosto bastante Desse daqui especificamente Que eu acho bem legalzinho E não é tão difícil, tá? De estar ganhando É só você A dica, tá, pessoal? Agora que se a galera Assistir o vídeo Vai todo mundo fazer isso Mas é você ficar aqui em cima Olha, porque aqui em cima As pessoas geralmente Não ficam tanto, tá? E aí é mais fácil De você conseguir pegar Os itens, beleza? Então eu vou finalizar Essa aqui Essa partidinha daqui E daqui a pouquinho Eu já volto com vocês Então, pessoal Olha, eu ganhei 125 moedas Então eu ganhei Consegui bastante moedinha E bom, pessoal Eu consegui aqui 2.500 moedas E eu vou estar comprando Um dos itens Pra mostrar pra vocês Depois que você conseguir A quantidade Você clica ali de novo No círculo Vai estar clicando Na opção de quests E vai vir na opção Do Free UGC, né? Caso esteja aqui Você clica no Free UGC E aí, pessoal Se você clicar aqui Olha, apertar pegando O item que você quer, tá bom? Ah, pessoal E pelo que entendi Olha, o meu tá 51% Mesmo eu tenho Na quantidade certinha Porque tem que ser Num dia só, tá? Tipo, eu tenho que pegar 250 moedas A partir do dia que saiu o item Porque eu já tinha Essas moedas Antes de tentar pegar o item, tá? Então eu teria que completar Até o final hoje, tá? Então não vale as moedas Que eu tinha antes Não sei se deu pra entender Muito bem Mas enfim Aí você vai estar clicando Pra pegar ali o item E vai aparecer o botãozinho Pra você resgatar E você vai pegar Um desses dois itens Ou até mesmo esses dois, tá? E, pessoal Além disso Se você vir aqui embaixo Tem aqui em cima Mas eu vou mostrar ali embaixo Porque ali tá escrito certinho, tá? Tem esse novo item Super fofo Que é essa bolsinha E tá falando Que vai aparecer ele Quando a gente conseguir Bater 87k de likes Tá bom? Aqui dentro do mapa Eu já dei a minha quantidade De likes Até tá perto 82 mil E não tem hora Pra sair esse item, tá? Eu já vou mostrar aqui Pra vocês Como que a gente faz os likes Então se você ainda Não deu like nesse jogo Aproveita e dê o like Porque assim que bater 87 mil Ele vai tá saindo, tá? Então pode ter que sair De madrugada De manhã À tarde À noite Não tem horário específico, tá? Então você tem que Ficar aí de olho nesse jogo E olhem só, gente Essa aura Que bonitinha que ela é, pessoal E aqui está esse ursinho Super fofo Dá pra fazer uns looks Bem gracinha E sério, gente Essa bolsa aqui É muito linda Olha só Como ela fica, pessoal O jogo pessoal Se chama O GC Math Race Esse jogo daqui Pessoal Entrei dentro do mapa E galera Pra gente primeiramente Estar conferindo os índices Vamos clicar na parte do GC Aqui a gente tem esse lindo cabelo azul Feminino e masculino, pessoal Sim, finalmente Cabelo feminino e masculino Aqui, pessoal A gente consegue ver O que a gente consegue Estar recebendo Se a gente ganhar Dentro do mapa Tá bom? E como vocês podem perceber Os itens precisam De 60 de wins E 120k de timers O timer A gente consegue Só de ficar Dentro do mapa E os wins A gente precisa Estar realizando Esse minigame Que é de matemática Mas só que tranquilos Que o jogo É bem tranquilinho É matemática Bem basiquinha Tá bom, pessoal? Então vamos lá Que eu vou mostrar Aqui pra vocês Como é que funciona Aqui vai ter Esse tapete gigantesco De matemática E a gente precisa Fazer a conta Que tá aqui em cima No caso 4 mais 2 A gente tem que achar O número 6 Então olha Eu vou tentar Vim pra cá Olha Parei nesse preto Daqui Já dá pra pular Pra cá E eu tenho que Tentar chegar Em primeiro lugar Tá bom? E aí Só que o problema Pessoal Que tem várias pessoas Jogando com a gente E o mais difícil Que a gente Além de estar Jogando com várias pessoas A gente pode errar E tem um timer ali Pela quantidade De tempo Que a gente tem Pra poder finalizar Esse mapa Então não é fácil Tá, pessoal? Mas assim Ai meu Deus Quase que eu caí Mas eu acho Que não tem necessidade De você chegar Em primeiro lugar Pra estar ganhando O troféu Você só precisa Realmente estar Completando o minigame Se você conseguir Completar o minigame Você já consegue E tá pegando os itens Tá? No caso As ruins Tá bom? Então eu já tô quase Finalizando aqui Tô em primeiro lugar Vamos ver se eu vou Conseguir chegar em primeiro Tá? Porque a galera Agora tá ficando Muito boa nesse jogo E eu acho esse jogo Até que bem divertidinho Tá? Caso vocês queiram Tá jogando aí Meu Deus A menina caiu Acho que vai dar Pra gente finalizar Aqui, olha Então vamos Tá finalizando aqui O mapa Bem rapidinho Prontinho E pronto Olha, já ganhei Mais uma vitória E ganhei ali A minha quantidade De 250 de timers Tá? E além disso A gente tem a opção Dos códigos Se você entrar Nesse Discord Pode ser que disponibilize Alguns códigos Pra você estar usando E também tem o modo FK Caso você queira ficar FK Só pra ganhar Os timers Que é um pouquinho Mais difícil, ok? E esse daqui É o cabelo azul Pessoal Ficou com o meu simpente aqui Mas tudo bem Vocês conseguem ver aí Que lindo que ele é E aqui está o cabelo masculino Pessoal Muito bonitinho Não é mesmo? Não é exatamente esse aqui Mas eu não achei Aqui pra estar experimentando Mas é praticamente esse Acho que ele é um pouquinho Mais volumoso O jogo pessoal Se chama My Hello Kitty Café Esse jogo daqui Pessoal Assim que você já entra no mapa Já tá aparecendo aqui Esse lindo fone de ouvido Pessoal Inclusive Vou até pegar aqui Os meus presentinhos do dia E sim pessoal Vamos estar pegando Esse item limited aqui Super lindo E pra gente estar pegando ele A gente precisa estar realizando Quatro tarefas Pessoal A minha já tem esse check Porque eu já fiz elas Porque eu já tenho algumas delas E tem muito estoque Então assim pessoal Fiquem tranquilos Que vai dar tempo Tá bom? Bom vamos lá pessoal Pra gente estar pegando esse item Primeiramente A gente precisa estar adicionando O terceiro andar O meu já tem Olha o primeiro O segundo E o terceiro E como que você adiciona Todos os andares É fácil Mas assim Demora um tempinho Se você nunca jogou Esse jogo Eu vou tentar explicar De um modo mais fácil Conforme você for Iniciando o seu café Que no caso é esse O objetivo do jogo Você tem um café E aí você tem aqui Os seus clientes Os seus funcionários E tal E basicamente o jogo é Você vai ficar aqui Cuidando do seu café Fazendo as entregas Pros clientes E tudo mais Enquanto você ganha ali Essas moedinhas E aí conforme você for Crescendo Conseguindo melhorar Ter uns upgrades Você consegue Estar subindo O seu level Pra conseguir Desbloquear Aqui Os andares Tá? Então por exemplo Olha Pra desbloquear O andar número 4 Eu preciso de 5 milhões Então eu E tem uma quantidade Também de popularidade E a popularidade A gente consegue Colocando esses Enfeitinhos aqui Dentro do nosso café Então coloquei Esse bichinho aqui Ele vai me dar popularidade Coloquei ali Mais mesas Ajuda na popularidade Essas coisas E o dinheiro Obviamente aqui É você trabalhando No café Pessoal Não tem muito segredo Então é Você pode vir Atender os pedidos Você pode vir aqui Servir os clientes Então por exemplo Eu vim aqui Coloquei aqui O negocinho Pra tá fazendo E tudo mais Aqui tem a quantidade De coisa pra fazer Você só sai Realmente ali Clicando em tudo Porque é necessário Você sempre tá deixando Tudo bem bonitinho No full Tá bom? Enfim pessoal Aí ó Você vai conseguir Desbloquear Todos esses negocinhos Até chegar No terceiro Que no caso É esse daqui Tá? Enfim pessoal Vou tá voltando agora Lá pra baixo E agora a gente vai Tá vendo as outras tarefas Por isso que o meu Já tá como feita Tá? A próxima A gente tem que tá servindo Essa quantidade Ali de clientes No caso A gente tem que tá servindo Ali o total De 5 mil clientes Tá? E pra servir eles É o mesmo processo Meio que conforme Você for fazendo Pra chegar no Terceiro andar Você já vai ter Conseguido essa meta Por exemplo Fiquei só alguns segundos No mapa No mapa Já foi atendido 21 clientes E você não precisa Necessariamente Você tá atendendo Tá? Se os seus funcionários Que trabalham aqui na loja Já fizerem isso Já vai tá contando Mas se você quiser Acelerar Você pode vir aqui Olha Pegando os pedidos Que vai acelerando o processo E tudo mais Pra ir mais rápido Ok? E esse aqui Eu acho até que tranquila Tá? Você vai demorar Um pouquinho Só pra tá fazendo A próxima É você tá conseguindo Ali ter 6 Sanchiro Chapters Pessoal Confesso que pessoal Eu não sei exatamente O que são Né? Essa partezinha aqui Do Sanchiro Chapters Mas eu acredito Que sejam os funcionários Que trabalham aí Na sua loja Ou algo do tipo Tá pessoal? Mas enfim É... E a próxima Que tá coletando Essa quantidade de diamantes Tá? Eu tô coletando 3 mil diamantes Eu coletei 50 Os diamantes Pessoal Você tem várias formas De pegar Tá? Então pessoal A primeira forma É você abrindo Os baús Que ficam espalhados Pelo mapa Iguais a esse Tá? Tem uma probabilidade De você conseguir Tá pegando ali Diamantes Mas aonde é melhor É você indo Lá na parte Do shopping Lá na cidade mesmo Que lá você tem Uma quantidade Muito maior De chances ali Pra tá abrindo O baú E vindo um diamante Então a gente vai Tá abrindo aqui Alguns Pra gente estar testando Ó inclusive A gente pegou aqui Um gacha tickets Que é bem rarinho De tá conseguindo Tá? Não é tão fácil De ter não Mas enfim pessoal Eu não consegui Mas eu consegui aqui Algumas moedinhas Pessoal Vou abrir mais esse aqui Só pra gente estar vendo Vou abrir só mais um E aí você tem a chance De pegar aqui Os diamantes Peguei quatro diamantes É pouquinho Mas já ajuda E as outras formas Também que você tem Pra tá pegando os diamantes É fazendo as tarefinhas Diárias Então olha Aqui tem a parte Das daily E conforme você vai Desbloqueando as daily Por exemplo Eu fiz essa aqui Servi 50 pessoas Então eu ganhei 25 diamantes E aí tem outras aqui 25 diamantes 25 diamantes E tal E tal E conforme a gente Vai completando ali Essas coisas A gente consegue Desbloquear diamantes Também E também tem a parte Aqui dessa roletinha Pessoal Que a gente consegue Tá rodando aqui E tem a probabilidade De tá pegando aqui Olha Diamantes Tá bom pessoal E aí olha A cada tempinho Você consegue ver Que a estrelinha Tá aqui ó 3 minutos Ou seja Daqui quase 4 minutinhos Eu vou ter Que liberar desse daqui E aí a gente consegue Liberar todos esses Até chegar na última estrela E aí você já vai Estar conseguindo Pegar esse lindo item Aqui Sério gente Olhem só Que item Fofo Pessoal Eu amei ele Demais E combinou Certinho Com o meu cabelo Então pessoal Esse foi o vídeo Espero muito Vocês tenham gostado Super beijo Até o próximo vídeo E tchau Tchau